Aleluia, Mãe Jesus Dá um abraço no seu irmão, seja abençoado nesse dia Aleluia Nossa oração vai Adoradores, olhai pra Jesus Varão de dores, que naquela cruz Desresa a inimizade pra vivermos Em amor Adoradores, ouvi a Jesus Cantai louvores em comunhão Com todos que o adoram Bem-espeito e verdade Esse é o tempo de mostrar ao mundo O amor de Cristo Amoradores, olhai pra Jesus Varão de dores, que naquela cruz Desresa a inimizade pra vivermos Em amor Amor de dores, que naquela cruz Com todos que o adoram Em espírito e verdade Em espírito e verdade Amor de dores, que naquela cruz 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 Ouvir a voz, ouvir a voz Viver em comunhão A expressão de amor de Deus Aleluia O poder do Espírito é o do de Deus Que é o Senhor Que amamos, Senhor E adoramos, Jesus Aleluia Somos os teus adoradores, Pai Pra vivermos em espírito E em verdade Muito obrigado, Senhor Amém 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 Sela esta palavra, Senhor Sela esta profecia, Senhor Sobre teu povo Sobre a tua igreja Sobre os teus filhos Nesta nação Unindo, Senhor Não na força humana Mas no poder do Espírito Santo Pela fé na obra que foi feita lá na cruz Onde ele derrubou o muro de separação E de ambos os povos E de ambos os povos fez um No seu corpo desfez as inimizades Fazendo surgir um novo homem Amém Sela esta palavra, Senhor Sela esta semente No coração dos teus filhos aqui Dos teus adoradores Em nome de Jesus Aleluia Vamos aplaudir O nosso Deus Aleluia Mais forte para o Senhor Que nos uniu naquela cruz Aleluia Obrigado Seja abençoado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo